Já fazem 38 anos que eu estou aqui deitado À espera de um milagre acontecer Já perdi toda a esperança de um dia ser curado Eu estou desesperado, o que fazer? Mas de repente veio um homem até mim e me perguntou assim Queres ser curado? Eu então abri o sorriso e respondi Nenhum homem veio aqui Nem sequer me ajudaram Foi aí que esse homem disse assim Filho meu, tu só dependerá de mim Saibas que hoje a tua história eu vou mudar Pegue a tua cama e comece a andar Foi aí que esse homem disse assim Não importa se ninguém veio até ti A minha glória na tua vida eu vou mostrar E pra aquela cama tu nunca mais vai voltar Levanta-te Levanta-te Saibas que hoje a tua história eu vou mudar Saibas que hoje a tua história eu vou mudar Pegue a tua cama e comece a andar Levanta-te Levanta-te A minha glória na tua vida eu vou mostrar E pra aquela cama tu nunca mais vai voltar Levanta-te A minha glória na tua vida eu vou mostrar Um homem até mim e me perguntou assim, queres ser curado? Eu então abri o sorriso e respondi, nenhum homem veio aqui, nem sequer me ajudaram. Foi aí que esse homem disse assim, filho meu do sangra, penderá de mim. Saibas que hoje a tua história eu vou mudar, pegue a tua cama e comece a andar. Foi aí que esse homem disse assim, não importa se ninguém veio até ti. Saibas que hoje a tua história eu vou mudar, ir pra aquela cama tu nunca mais vai voltar. Levanta-te, levanta-te. Saibas que hoje a tua história eu vou mudar, pegue a tua cama e comece a andar. Levanta-te, levanta-te. A minha glória da tua vida eu vou mostrar, ir pra aquela cama tu nunca mais vai voltar. Levanta-te, levanta-te. Levanta-te, levanta-te. Sejam dadas glórias ao nome do Senhor. Levanta-te, levanta-te. Levanta-te, levanta-te. Glórias É o nome do Senhor Toda honra, toda glória Seja dada ao nome do Senhor Que paralíticos se levantem em nome do Senhor Que enfermos sejam curados em nome do Senhor A ordem do Senhor é Levanta-te, levanta-te Levanta Levanta-te